Música 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 Hello, my name is Manna and I'm a 4th year student. I've been part of Dance Club since my first year and looking back, all I could think of is the amazing memories Dance Club has given me. Be it the external competitions, the internal competitions, participating for fests, conducting events, everything in general has been amazing. So, the best part of Dance Club is that it gives us the platform to showcase our talents as well as it can take in anybody who has the interest to dance. So, that's all Dance Club needs, your interest to dance and that's all you need also. Like, if you have that interest to dance, you can join the club. That's like the best part and you can ask any junior or senior, they're all going to say Dance Club is their family. So, it has been the same for all of us and I hope all the dance enthusiasts out there do join our club and feel just the same. So, I hope all of you are safe, do stay safe and take care. I hope all of you are safe, do stay safe and take care. Thank you. Thank you. Amém. 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 E as pessoas que você conhece durante a dança clube são muito maravilhosos Eu tenho feito muitas das minhas amas em dança clube E as experiências que você consegue Atendendo eventos e conduzindo eventos E ir de college para outros colegas E conhecer pessoas é muito maravilhosos E é uma experiência que você gostaria de ter E eu acho que você deve ter Dance Club é a melhor plataforma para fazer isso E é um grande lugar para aprender e ensinar Eu acho que todos que podem dançar e não podem dançar Vocês são todos bem-vindos ao clube Vocês são todos bem-vindos com uma mão de mão Então, eu acho que todos os colegas e o clube E eu espero que mais pessoas sejam os colegas O melhor é que vocês conseguem Então, tchau! 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 Boa noite. 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 seus dias de college, então Dance Lab é uma ótima escolha para vocês. Obrigado. Maranta. 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 Amém. 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 Who does she think she is? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti